Galeria Pagé Braz, tá bom? Já do lado do Shopping Tiers aqui, então não é Shopping Tiers, é Galeria Pagé, tá bom? Vamos lá fazer um tour aqui dentro ao vivo pra vocês verem. Quem nunca veio aqui, fica conhecendo, tá bom? Algumas coisas eu vou perguntando o preço pra vocês aí, beleza? A Innova. Quem acompanha o meu canal sabe que eu já fiz um vídeo no atacado da Innova lá no centro de São Paulo. No centro da cidade, dessa marca aqui, muito boa. Confere o vídeo que vale a pena. Com certeza o preço é melhor que aqui. É uma loja enorme, um depósito que eles têm lá no centro de São Paulo que eu gravei pros meus inscritos aí, beleza, gente? Vamos lá. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, tá bom? Já se inscreve no canal, não perde tempo, beleza? Assim você vai ficar por dentro dos melhores atacadistas e fornecedores da cidade de São Paulo. Aqui, ó. As caixinhas de som, né, que vende muito. Quanto tá essas caixinhas aqui no atacado? 55? Você tem um cartão da loja, por favor? Ó, 55 reais, pessoal. Essa caixinha de som aqui, ó. Meu Deus. Vou mostrar aqui. Tá bom? É só entrar em contato com qualquer dúvida. Tem um contato com o pessoal aí, beleza? Obrigado, viu, grande? Valeu. Muito grande aqui, hein? Muito grande aqui, hein? Olha que legal essa loja aqui, ó. Dentro do shopping Gareira Pagé Brás, hein? Ah, poderia Pagé aqui. Eu não sabia que tinha Pagé aqui. Pagé Brás. Aham. Não, tem uma gigante perto do Paris. Essa aqui é outra. Eu não sabia que tinha essa. Olha aqui, ó. Olha só a loja de maquiagem, né? Bacana, hein? Aqui é a loja de maquiagem. É bem bacana, pessoal. Maquiagem, ó. Tá bom? Só pra vocês conhecerem essa galeria Pagé aqui que eu não conhecia não, também. Vou ser sincero, eu não conhecia não. Olha que da hora. É um meixeiro. Olha que legal, hein? Muito legal, hein? Quanto que tá o... Esse... Esse... Como que chama mesmo? Esse aqui é o Predador, né? Ele tá 200 reais. 200 reais. Olha que legal. Olha que legal essa loja, gente. Pra quem gosta de colecioná-la, olha que bacana. Você tem um cartãozinho aqui da lá, doutor? Olha que legal, hein? Agora tá no box 213. Box 213, tá, gente? É Rua Ties, né? Galeria Pagé. É, Galeria Pagé. Tem um cartão aqui, tem um endereço certo. Rua Hanneman. Esse é o lado da Hanneman, tá? Tá bom? Obrigado, viu? Faz nada. Tchau. Olha que legal. Aqui é uma loja de brinquedos, gente, ó. Brinquedos no atacado, ó. Olha que bacana. Boa tarde. Boa tarde. Quanto que tá aquelas bonequinhas LOL ali no atacado? Esse aqui tá 35, 40 e 45. O pessoal pede muito isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui na galeria tem, gente. Você tem um cartãozinho, por favor? Olha que legal, ó. E esses Mario Bros aqui? Atacado, Tânia. Quanto que tá o Mario atacado? O nome do meu? Esse. Esse é 13. 13? Sim. Ah, que legal. E essas mochilinhas aqui? Mochilinha 35. 35. Olha essas mochilas aí, ó. Lindo, né? 35, gente. No atacado, tá? Olha as bonequinhas LOL, ó. Olha que legal, ó. Nossa, aquela boneca ali é um sucesso, né? Quanto que tá aquelas ali, ó? Aquelas ali é 30. 30, né? Essa aqui que o pessoal grava os vídeos no infantil na internet, ó. Ó, gente. O atendimento é bacana, pessoal. Sempre escuro, tá bom? Olha que legal. Essa é 35 também? É. É? É 30, é. 30, olha. Eu vou ter a Ariel, a Aurora, a Bela, a Branca de Neve, a Cinderela, a Rapunzel, a Elsa e a Ana. Nossa, que beleza, hein? Vou mostrar o cartão pra vocês, gente, ó. Tá bom? Só vim aqui procurar o pessoal. Vou tirar dúvida pelo WhatsApp, né? Porque a dúvida eles atendem pelo WhatsApp também, tá bom, gente? O nome dela é Tânia. O WhatsApp é dela. Tá, é o WhatsApp da Tânia, tá bom? Olha que bacana. Fazer de brinquedo bem legal mesmo, olha. Só os brinquedos top mesmo, ó. Olha só. Essa é 30, né? Você colou? E esses super-heróis aqui tá quanto? 30 também, ó. Tá mais barato que do vídeo que eu fiz semana passada. Loja bacana, viu, gente? Entramos, gravamos numa boa, sempre escuro. Olha que legal. Bom, então, ó. Loja de brinquedo. Aqui é... Galeria Fajé Brás, tá, gente? Galeria Fajé no Brás, tá? Olha que legal. Você que tem loja aí, ó, pra revender, ó. Olha que bacana. Essas bonequinhas lá, eu não preciso nem apresentar, né? Vende muito mesmo. Olha as menchilas, ó. Beleza? Então, gente, galeria Fajé Brás, tá? O contato tá aí no cartão. É só falar com as meninas e fazer o pedido de vocês. Fala aí, meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, muito obrigado. Mais um vídeo que vocês estão assistindo o meu canal. A gente tá formando uma família bacana. O canal tá crescendo, tá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Tá? A gente tá sempre indicando pra vocês fornecedores, atacadistas, pra você começar o seu negócio, tá bom? Bom, pessoal. Eu queria chamar a atenção pra vocês sobre o preço das mochilas deles. Aquelas mochilinhas infantis que eles têm lá. O preço deles tá muito bom, hein, gente? Como eu gravo na rua, eu gravo em alguns lugares, na feira da madrugada, eu também vendo algumas coisas. Eu posso afirmar pra vocês que a mochilinha deles ali, aquelas em 3D, tá barato o preço. R$35,00. Tá muito bom o preço, tá bom, gente? Então, vale a pena conhecer essa loja, tá certo? Então, é isso. Se inscreva no canal, dá um like no vídeo e ative o sininho das notificações para os próximos vídeos, beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo e ative o sininho das notificações.